Galera, boa tarde, linha de eixo, galera, subindo aí a divisa aí de Rio Grande do Sul pra Santa Catarina aí, a fila, a fila, aí os agoniados, bota na cara, a faixa evitada aí, joga, bota na cara, não adianta, não adianta, não adianta mesmo, é uma carga excedente, o peixe pega, ali ele vai indo até ele achar um lugar mais seguro, ele parar pra liberar a fila, assim, entendeu? Então é assim, se você ver uma carga excedente, você tem que dar preferência pra ela, faz parte da regra, né? Aí o veículo maior tem direito a preferência, porque tem mais dificuldade de estabilizar na pista, de passar em algum lugar apertado, fazer uma curva, tem muitos colegas de profissão, né? Não entende isso, beleza? Também descendo de Santa Catarina para Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e até mesmo o Bahia, são os estados mais pesados que tem de rodovia com descida. Eu tô vazio, hein? Mas nem por isso vou ficar com o pé no freio, vou usar o freio do motor, tá vendo? Bonito, hein? 14 graus, aqui chama Capão Alto, em Santa Catarina, hein? 12 quilômetros de medo, parece. Se eu não me engano, né? Ali, o GPS tá mostrando 12 quilômetros, eu acho que já era de medo. Aí agora você estará entrando aí na Rio Grande do Sul. Tá tudo empatado, meu pessoal, a temperatura tudo é igual, viu? Depois que eu passei menos 9 lá em São Joaquim, pra mim, menos 15, 15 positivo é fresquinho, não faço frio, mas não. Moço, pensa numa coisa horrorosa. Minha boca travou, minha língua travou, minha mão congelou, eu não comprei a lua. Achei que não ia voltar, nem respirei, cheguei na garagem, vou carregar lá. Ó, seu Marco, desce lá em tal lugar, tá no lugar, carregar, vou carregar lá pra trás de novo, tá absurdo. Aí eu fui calado, falei lá, não questionei, não. Depois eu mandei uma mensagem pra mim, chefe, dá pra fazer uma próxima viagem pro Nordeste, pra esquentar o... Se bem que lá tá chovendo, né, Nordeste, sabe do Nordeste aí, ó? Também tá chovendo, né, o que será aquilo, hein? A situação de risco ali, vamos ver o que é aquilo. E, desespera, o cara com a carga alta no Camelanete, vai vendo aquilo. Viu tanta situação de risco, olha isso, olha isso. O que é isso, beleza? Que carga maluca é essa aqui, gente? Rapaz, é isso. Restaurante, é a placa do restaurante mesmo, que tá agora na mão. Rapaz, será que ele fica o dia inteiro lá segurando essa placa, aí mais tarde vem embora? Vem cá, é, hein, pessoal. Que o Denisse não aceita, né, você vai botar publicidade na área dele. Você tem que botar dentro das fazendas ali, por exemplo, o terreno das fazendas. Aqui tá certinho, ó, é 40 metros aqui, ó, pé, é isso mesmo ali, é outra placa. Tá lá na fazenda. Como ali não tem onde pôr a placa, o carro fica lá encostado na beirinha do mato lá, com a placa atrás. Mas, agora já encerrou o almoço, 14h16, já tá na hora dele vir embora, né? O pessoal vai lavar as vasilhas. Criatividade. Assim que funciona, eu não tô lembrando se aqui tem perdagem, eu acho que não tem. Radar ali, não sei qual a velocidade, não tem placa avisando. Se tiver, tá em cima do radar, aí o cara cadastra ele não tá. Vamos ver o que tá escrito ali, mas eu vou frear antes, parece que 80. 60. Tinha que tá um pouquinho antes, né, pessoal? Mas eu já ando devagar mesmo. Me acelerar mais um pouquinho, porque eu tô andando aqui, é só na pista boa. Pista dupla, então se é o retão, entendeu? Eu não arrisco. Eu queria parar na barraca, isso aqui é o quê? Os naves, sei o quê. Isso já tá quase chegando na divisa, hein, pessoal? Olha o que as pistas são boas pra cá. Boas, entendeu? Já foi a divisa aqui, hein? Olha que bonito, olha que bonito, pessoal. BR-116. Você está em Capão Alto Santa Catarina. Eu vou botar esse silencioso que ele fala alto demais, esqueci de baixar o volume. Pronto. Não vai incomodar aqui. Eu vou botar o GPS, tem o GPS no para-brisa aqui. Aqui é uma placa provisória, pessoal. Siga a palha. Olha lá, se queira, hein? Siga a palha, vai ver. Olha lá o madeirinho. Não vai dar pra fazer o vídeo inteiro, hein? Passandeiro, pensa. Pensa no tanto Siga Pari que eu peguei. Fiscalização, eu peguei. Mas já é a divisa, pessoal. É o alerta, viu, pessoal? Siga a palha e liga o alerta. Aqui é a placa da divisa, ó. Fiscalização animal e vegetal. Não tem mais poço fiscal aqui. Tem uns brinquedinhos ali abandonados, ó. Fé rujou, até. Comer só de enfeite. A esquerda aqui, sempre eu passo aqui, ó. Casinha, pessoal, da fiscalização da fruta. Eu paro, toda viagem. Não tem como pensar. Aí, ó. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É a divisa. Siga a palha. Liberou, rapaz. Olha que bacana. Na hora que eu cheguei, liberou. O rapaz queria usar o banheiro, nem usou. Ele ia fumar um cigarro, parece. Desceu pra fumar. O fumante é doído, né? Tem que voltar. Desligou o alerta, já liberou. Comentar o colega aqui, o Gaúcho. Valeu, um abraço. O Gaúcho e o Catalino. O que faz todo mundo aí? É brasileiro, né? Aí é a ponte, pessoal. Tá passando a divisa Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Então, se for a ideia desse pessoal, a maioria dos estados é dividido pela ponte. Aqui estão fazendo uma recuperação aqui, tá vendo? Concretagem dele. Vai quebrando a beiradinha da emenda, né? Vai arrumando. Aí, ó. Fim do trecho sobre concessão da autopista Planalto. Tem muito cuidado, pessoal. Aqui agora é pesado, viu? Pra quem tá descendo esse pedacinho aqui, é pesado. Igual aquele outro, ó. Ele é pesado os dois centímetros pra chegar na divisa. Aí, ó. Caxias, Porto Alegre, Pelotas. Aí, eu não quis falar a distância, não quero muita coisa pra ler. Não tem informação. É um pouco de tempo. Vou deixar vocês apreciarem um pouco aqui da paisagem. Eu tô descendo aqui, em Vacaria, faltam 36 quilômetros. 38. Mas não ocorre um posto que tem Wi-Fi ou sinal de internet, celular. Vou ter que parar. Lá em Vacaria mesmo não tem onde parar, falar a verdade. Só tem um posto, uma bandeira, uma bandeira lá de fornecedor daqui. Mas que é TIM, né? Não tem posto de gasolina, não. Ou tem EBR lá em TIM. Lá não cabe ninguém. Um pouquinho de carreta no fundo lá tá cheio. Pode até ser que essa hora eu ainda ache uma vaga lá. Mas eu acho que não acha. Porque a maioria que mora lá, aguarda a carreta lá no posto. Eu tinha que achar uma vaga. Talvez se eu parar lá dentro do posto, amanhã cedo saia uma carga pra mim. Eu tô lá travado. Mas também a carga pra amanhã cedo não, segunda, né? A partir das oito, só. Então se eu der vontade de sair pra comprar alguma coisa. Olha que loucura é essa, cara? Olha isso. Olha a irresponsabilidade ali, ó. Desde quando? Bicicleta pra andar no meio da pista? Vai ver. Depois o errado é o condutor, do carreta, do caminhão, né? Com o automóvel. Ali tem uma água que cai ali, é purinha. Olha lá, ô, gacelã. Eu só vou asparar ali pra pegar essa água. Poxa, tanto agrotóxico que tem por aí. Tanto esgoto planestino. Você acha que essa água brotou na pedra, hein? Essa água tá vindo de longe. Vai descendo, vai caindo, vai rolando. Das partes altas. Até chegar aqui. A maioria, né? Posso estar enganado quanto a esta água. A maioria tem que sair de algum... Nem sempre dá perda, hein? Mas talvez essa seja, né? Mas que bonito. As belezas do Rio Grande do Sul. Ô, gaúcho! Ô, Galdério! Meu bom dia! Meu bom dia a ti, meu amigo. Meu bom dia a todos vocês. Irmãos Deligando do Sul. Obrigado pela... Pela presença que estou fazendo aqui. Obrigado a Deus pelo trabalho. Por estar aqui, beleza? Já fiz o sinalzinho com o cara lá, viu, pessoal? Passei a mão cortada e o cara já sabe que é obstrução de mim. Porque ele vai descendo, chega lá na ponte, não passa? Tem que parar naquela ponte e é doido, hein? Daqui desce até lá na ponte. Desce lá da onde comecei a descer aquela hora. Já vou encerrar o vídeo. Se são 12 e 10 minutos. Quero mostrar pra vocês a beleza. Pode ser sinal pra mais um, viu? Fazer com a mão pra ele ver se ele vai entender. Tá fiz com a mão, obrigado. É um toque no freio também, né? Então é um toque até pra diminuir ao mesmo tempo pra falar que viu o meu sinal. Comunicação de motorista. Só queria fazer um pedido pra vocês aqui. Meu pedido seria o seguinte. Quem puder ser membro do YouTube lá, tem umas círculazinhas azuis que sejam membros. Ou seja, membro. Lá no cantinho embaixo, no ponto do canal. Quem puder, clica lá, vê como é que é a orientação. Isso é mexerinha, pouquinha coisa que vai pro YouTube. Muitos seguidores, ou até não seguidores, que sejam membros. Ajuda o canal no fim do mês aí. Tá muito fraco o canal. Peço desculpa aí pela falta de qualidade, de equipamentos, no caso, né? E o cliente continuou sendo o mesmo, né? Humilde, atencioso com vocês. Vou fazer um sinalzinho pra esse aqui também, ó. Já fiz um sinalzinho pra ele saber que ele vai ter que diminuir. Tá aí, pessoal. Obrigado, hein, gente? Ó, o Caxias do Sul, 150, gramado 217, Porto Alegre 277. Eu conheço gramado, hein, pessoal? Muitos anos atrás. 97 eu fui lá. Vai ver quantos anos tem, sim. 98, 97, né? Tem um morro lá bem alto, no meio da cidade lá. Eu que lembro, hein? Olha o perigo, viu a ultrapassagem lá. Olha lá o que esse cara fez. E se ele chegasse ali agora e não desse pra voltar? Quem ia sair fora? Ninguém, né? Ia socar debaixo da carreira, né? Não façam isso, pessoal. Pra que essa pressa? Vai chegar ali e vai parar pra comer um salgado. Ou ele mora lá, às vezes, em Macaria. Vai chegar e vai pra casa e ver a televisão, entendeu? É bom chegar em casa, né? Deitar na cama quentinha. Na com a bonita paisagem. Não adianta correr, pessoal. Pesteira. Fazer o que ele fez ali. Tem tantos passos pra ultrapassar. Porque atrás tem dois veículos. Vou ver se é dois. Eu, dois. Na frente do... Da minha frente tem dois atrás do outro também. Ninguém passou, cara. O que o outro tem que passar? Aviscar a vida dele. Jogar a família fora, né? Porque vai perder a família. A viúva é quem morre, hein? A viúva arruma outro. Os filhos esquecem. Com o tempo da dor, da perda do pai. A empresa contrata um novo funcionário. A escola, outro aluno matricula. Lá no parlamento, outro suplente assume. Na prefeitura o vice vira prefeito. Então não adianta, gente. Quem pede é você. Então se você não morre ali, você fica com o carro todo estourado. Aí não tem... Às vezes não machucou ninguém. Aí acabou o carro. Acabou o dinheiro que você investiu ali. Você não vai dar conta de arrumar. Vai perder aquele dinheiro. Por um minuto. Segundo. Cinco, dez segundos de bobeira. Cinco segundos é muita coisa. Você que não sabe. Você pensar cinco segundos de erro. É triste. Bacana, pessoal. Vamos aí. Tá bom, pessoal. Vamos encerrar o vídeo. Estamos chegando. Voltando ao assunto lá. Seja membro lá, pessoal. Clica lá. Ou então se inscreva. Cada um que assiste o nosso canal. Se puder se inscrever. Compartilhar. Dar o joinha. Ou até mesmo apertar o sininho. Tudo isso o YouTube sabe que vocês estão assistindo. Que vocês estão gostando. Que estão assistindo eles sabem. Cada vez que assiste, qualquer pessoa cai pra ele lá. De onde a internet enviou aquela visualização. Se foi do próprio YouTube. Ou sites vinculados. Ele sabe se... De qual país você veio. Aí, normalmente, se há uma pessoa que já é cadastrada no YouTube. Não olhou aleatório. Tem qualquer tipo de inscrição. Nas ferramentas do corpo. Ele sabe até a idade da pessoa, viu. Lá aparece pra mim lá. O corpo de 64 anos. De 60 até 70. 70 acima. De 50. De 40 a 50. Com as que viram. Eu vejo tudo isso aí. Agora, quem podia... Poderia ter passado. Eles não passaram. Eu preciso lembrar de olhar. Já estava na outra faixa. Não adianta mais. O colega aqui atrás. Aí, você faz KM6. Estou vazio. Antigamente, você tinha que entrar dentro. Você tinha que entrar. O guarda queria te mutar. Porque você não entrou. Você é vazio, gente. Pensa no Brasil. No Brasil, você se confia. Quando está vazio. O funcionamento do caminhão é diferente. Os eixos ficam leves. Faz barulho na suspensão. Porque ela é muito dura. Se ela for arra, ela pula. Se ela for carregada, ela só balança. Seria obrigada a entrar. Porque hoje em dia, ninguém entra. Mas não passa a ver. Fiscalização agropecuária. São todas as fiscalizações agropecuária. Nesse caso aqui do Rio Grande do Sul. E fiscal também. Fiscal de tributo de cargas normais. Sem ser só mesmo. A agropecuária, você tem que ter uma taxa. Uma taxa paga. E uma licença vegetal ou animal. É um quiosque sim que tem bem na entrada. Eu estou vazio, né? Alguém está errado ali. Porque era para ter entrado. Eu não imagino. Está vazio, né? Então eu vou passar e buzinar para isso. Porque eu vou entrar vazio. Quem está buzinando isso? Será que é para mim? Se ele quiser voltar, eu vou fazer o que, né? Estou vazio, vou entrar na fila dessa aí. Para nada. E esse é o que eu faço. O espaço dá umas buzinadinhas. Baixa o mesmo, olha na cara do fiscal. O dele tem que ter o fiscal. Esse aqui é o fiscal. E o fiscal é o motorista. Esse aqui é o motorista. Não é nem buzinar. Antigamente era mais complicado. Cheio de polícia. Só de você passar aqui Olha o barulho Não precisa falar mais nada Antigamente era mais complicado Se eu passasse por fora E voltava apanhado o povo Era feia a coisa Vamos conseguir Estou vazio Falou pessoal, obrigado pela atenção Vamos encerrando aqui Um abraço a galera de Vacaria, a cidade está perto Mas não perto Tchau, tchau gente Vou encerrar naquele monumento branco Monumento branco Parece um galho de árvore Pintaram ele com tinta branca Vamos ver se... A entrada da fazenda, que bonito Eu gosto dessas coisas Legal, hein Tchau, tchau gente Compartilhem, se inscrevam Fiquem com Deus, tchau